Hoje aqui, vou estar no segundo episódio da série Tech Force 5 Aí, eu tô perseguindo, eu acho que eu continuo no episódio anterior Tô contando a Carly, com esses monstros que me ferraram Mas, ela não tirou nenhum ponto de vida meu Tô intacto Vamos ver aqui em qualquer lugar Ah, desculpei uma coisa de um carinha Do meu amigo Que tinha um colégio Meu nome era colégio Era o meu lugarzinho E eu quero ter uma informação De onde os personagens Principais ficavam Eu vou tentar achar aqui Não tem não Deixa, deixa, deixa Isso aqui é muito bom, Tech Force Os que vi o 2 Não dá pra você achar De onde os carinhas Opa Eu tenho que salvar Vou ter que salvar Se eu derrotar o Yus Eu sou muito louco Calma, deixa eu te dar meu deck Aqui tem muita carta burra, né? Aqui tem muita carta burra, né? Vou fazer um pouco o que eu necessito dele, vou tirar umas cartinhas do baralho, o baralho Eita, o deck está bom, funciona alguma vez, está ruim do deck Hum, desse jogo aqui, que eu comando esses cartas fusão, esquece, não vou tirar nenhum Salvar aqui, ou seja, eu vou botar aí com o Yusei, o que me faz, tá, porque ele só jogou cinco digitais dublados, nove ou dez episódios, claro, dez episódios tem um volume, né, quem apareceu no ômega, é muito difícil de você ver os episódios do rato do ômega, que também eu duro no Lutu Shippuden, que eu acho que ainda nem estranho dele, os episódios do Shippuden dele, mas já está com dez vídeos no YouTube, no Lutu Shippuden, tá, vou puxar aí uma carpintia, para evocar um espécie, você recupera do seu número, viu, perfeito, rosa, você vai sentir o vento, e o seu lado pode me olhar, opa, foi mal, hein, estamos comigo com o seu poder, mas só aí, aqui para quem está ouvindo, não deve estar entendendo nada, tá, se você tiver uma heavy storm, eu vou estar ferrado, eu vou destruir todas essas cartas no meu campo, eu quero dizer, vocês me mostram aí, fraca, achei que eu decrizei, eu vou ferrar muito, o que é que você, pode fazer o que quiser, né, porque o moleque é meio podrinho, tá, posso, vem sangue esse duelo, tudo é possível, mas vocês vão decrizei, só na sorte que vence, eu sei macumbeiro, eu sei macumbeiro, porque eu sei macumbeiro, porque eu sei macumbeiro, eu sei macumbeiro, nossa, eu sei macumbeiro, eu sei macumbeiro, tá, tô com bastante milho atrás, nossa, tá com muita armadilha aqui, vou colocar um modo de ataque, tá bem, Vamos duelar aí Acabou de começar Que louco, velho Para que continue assim Tem cartaz Do campo dele Pra poder Fazer trap Oh my god Ferrou tudo Ferrou tudo Ah, não ferrou não Eu tenho um ataque negado, se não me engano, um rejeque, o rede generalizado, vou destruir o monstro dele, ferrei, e eu sei, pronto, vou dar um ataque direto nele, vou fazer um ataque direto nele, o mesmo esqueminha do outro, aquele flamivel, o meu efeito é muito bom, porque eu vou pesquisar uns vídeos, no youtube segundo o deck foi 5, e o outro dele é um pouquinho ruim, dá um empate nele, porque quando ele é destruído, cada jogador tem que tirar 7 cartas do deck, que é ruim para caramba, tá, tomou isso ai, tá, vai pegar uma carta nova, que é a leva do deck foi 4, e vocês tem que dar sorte, e é claro, que vou destruir essa O emulador é meio travadinho, o emulador, mas o que você pode esperar, né, do emulador? Tá, vou pôr pro... aqui é pra poder destruir, quer dizer, pra poder arrancar mais pontos de vida, eu sei. Oh, eu sei. Ele vai pôr um roubo do destino, que é no espanhol, e ele vai comprar uma carta que vai poder ajudar ele. Tá bem. Você tá perdendo até agora. Vamos dar um jogo pra cá. Carta do destino. Aqui na Brasília diz uma compra do destino, né? Que roubo, não é roubo. É comprar uma carta. Aqui não tem nome disso daí, né? Tipo, chamando. Puxo, colocar monstro. Com medo. Eu puxo. Vou jogar uma carta. Vou jogar um ataque. Vai. Meu... Vai, meu... Vai, meu... Minha carta. Ataque. Olha. Que... Filha. Tá. Vai. Olha que cara. Filha na mãe, velho. Eu preciso ir por causa dessa carta. Que apesar... Eu acho que eu tenho. Ah, nossa. Eu não tenho o PS4. Eu jogo meu PSP. Bem. Estão me perguntando aí. Sobre os vídeos do... Santos Online. Não se preocupe. Ainda vai ter. Estou enrolando um pouquinho aí. Os vídeos do Santos Online. Estou achando um pet de tradução. Gringa. Esse assalto. Descartado. Estou me ferrando, velho. Por aí. O Mojo. Ah, tá bom. Deixa eu ir sem passar de... Deixa eu ir sem me faltar não. Vou dar um cortinho aqui. Aqui. Galerinha. Eu voltei. E tá. Estou falando dos caras. Eu tinha que jogar a carta amadilha agora. Um pouco sim. O que eu vou tirar do jogo é essa. Para aumentar meus pontos de ataque. Vai. Ataque. Ataque. Para destruir. Essa carta, velho. Que vai me ferrar. E uns monstros. E agora. Velho. Isso aí é muito bom. É só por que a personagem principal tem um deck bom. Só por isso. Mas eu não... Mas o... Não é o coadjuvante. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aqui é outro. Eu vou botar tudo o meu Rei das Bistas. Eu vou botar o Rei das Bistas por modo de ataque. Ok! Acabou o turno É a primeira vez que ganhou contra 4.350 pontos Tá! Não sei enrolar muito Vá ver Tudo bem! Tudo bem! Tem um monstro de 4.350 pontos de ataque E o cara Vai Fazer Cargada O Yusei Não gosta de mim Sempre vou perguntando Tá ele? Vou dar um corte aqui de novo Aqui galerinha Dei outro corte aí foi mal Mas tá bem Tá bem! Tudo ótimo Tudo sabe na nada Por enquanto aí Yusei Vai voca muito monstro Mas que porcaria Que porcê Dá pra tomar um Banho Tá! Vou banir outro Pra poder pegar Que é o guerreiro Pronto! 6.850 pontos de ataque Porque a carta que pode derrotar ele É uma carta mágica ou spell Quer dizer uma carta mágica é uma spell A única coisa que pode derrotar ele é uma spell Ou uma trap A carta é muito chata Olha velho Olha velho O cara é muito chato Caramba olha A gente tá com uns Quinze minutos de vídeo A gente tá nessa enrolação velho Preciso subir Essa Drop card Que é Ative minha carta mágica De equipamento DD Reencarnação Peraí Peraí Meu carta mágica DD Reencarnação Alguma coisa Só pensando na vida aí ó DD Reencarnação De um De uma Menção diferente Ativando o nome Vou fazer da minha TRAP CARD Eu vi tudo dele ficar sem minha carta no campo Só com ela 9.350 pontos 9 Nossos monstros tem o mesmo poder de ataque Tô gostando disso Eu sei, tô gostando disso Tô com medo não Tô com medo não Tô com medo não Esse cara é muito chato, ele enrola toda hora Tá Eu quero que eu quero que eu quero que esse monstro me vá 10 low Você nunca tem o monstro me vá 10 Não sei se vai vir Se você você vai me Pereira Já tem gente Tá 3.650 minutos 1,550 2,550 2,550 550 1,550 Olha que ele vai apanhar ataque né Agora acho que ele ganha ataques Vai guerreiro sucata ataque Acho que eu vou deixar né Qual que é o quadrado? É o A Tá bom, é o A que é o quadrado Vai ataque negado Faça o efeito Vai para outra trap Não, acabou Vai Vai ficar mais forte Nossa velho Tão muito épico esse ataque Deixa Muito bem Eu sei que ele vai me ferrar Eu quero nem precisar de um De um De um Poxa é um outro Um grande destino Um grande destino Que o cara tava ganhando Ai que raiva velho Do you say De um Para o meu ataque Ai Unicórnio É Acho que é um unicórnio Ataque monstro Bele Um cara chato Tá bom E Isso Isso Puxamos Outro Nossa Tá bom De um ponto De ataque Vai Até que o guerreiro sucata Ai que chato Que chato Essa carta Tá tudo bem Calma 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 Eles têm uma carta Ele tem uma carta Ele vai pagar tá eu sei tá me irritando o que que você crie nas cartas velho você já tá me irritando aí eu sei eu tô não destroçando a carta eu nunca vou derrotar ele e aí e aí e aí e aí e aí Tá, tá ótimo, tudo bem, falei se você é muito chato. Onde eu vou voltar esse caralho? Onde eu vou voltar? 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 Eu tive o efeito do meu monstro. Vai. Tá, mas eu dei. Ah, velho. Ih, herdei velocidade. Ferrou, tá ferrando. Não devia ser assim o efeito. Já que eu bani ele. Então, eu vou ver quantos pontos já tem de vídeo. 25. Nossa, isso aí é chato. Prêmio lacuna 5, cara. O cara 5. Trude uma legenda de vórtex. Isso aqui é meu próprio monstro. Isso se chama sacanagem. Tudo bem. Calma. Calma. Perdi o duelo. Tá. Perdi o duelo. Tá, galerinha. Isso daí foi o segundo vídeo da série. Tá, que foi 5. Obrigado pela visualização. Curtem. Comentem. Se inscrevam. Me torna os favoritos. E compartilhem. Se tiver alguma coisa de raro. No vídeo, comentem. Que eu tento melhorar. Muito obrigado. E... Fui. E aí... Tchau.